A CIDADE NO BRASIL Quando um homem e mulher se tocam no olhar Não há força que os separe Há uma porta que um de nós vai ter que abrir Há um beijo que ninguém vai impedir, não vai Quando um homem e mulher se deixam levar É fácil viver, mas... Há uma estação onde o trem tem que parar Tô na contramão, te esperando pra voltar Pra poder seguir, sem limites pra sonhar Pois é só assim que se pode inventar o amor There's a story which is waiting for a heart to write I'm going crazy here Just wanting you to close up the night When the love in the woman Finds the love in the man There's nothing too precious to hold The door is open for the time When your heart returns And the silence of a kiss Will you burn Our heart When I'm going crazy here When I'm hitting the woman Finds the hate in the man The pain burns forever I'm going crazy here I'm going crazy here I'm going crazy here I'm going crazy here There's all my time, my love When the search has to end I'm on the wrong way street I need it more than just a friend And it's standing here Just trying to touch the stars Nothing else to lose When you're reaching for the alpine Há uma estação Onde o trem tem que parar Tô na contramão Te esperando pra voltar Pra poder seguir Sem limites pra sonhar Pois é só assim Que se pode inventar o amor Oh, oh, oh